O evento reúne mais de mil dentistas voluntários que fazem parte da Turma do Bem, que conta com 17 mil profissionais voluntários em 14 países. O projeto Dentista do Bem começou muito pequenininho, em 2002, o Dr. Fábio Bibancos, que é o presidente voluntário, fundador do projeto. E na agonia dele de ver tantas crianças precisando de tratamento, sem acesso, ele começou a levar para o consultório dele, convidou uns amigos e assim surgiu a Turma do Bem. Então é um projeto que tem uma forma simples de acontecer. Então a gente consegue replicar o projeto. Na 12ª edição do Sorriso do Bem é realizada uma série de atividades. O maior evento do setor acontece no Palace Cassino e é fechado ao público. Nós, Dentistas do Bem, passamos o ano à espera do evento, à espera das palestras, das novidades, das festas. E é o momento que a gente se reúne para compartilhar experiências, para saber como é que é no projeto, para prever, realizar projeções futuras e celebrar o sorriso do próximo. Acompanhar tudo o que acontece dentro do próprio projeto, as parcerias que a Turma do Bem tem, para a gente conseguir encaminhar mais jovens carentes para a cadeira dos dentistas que atendem voluntariamente. Aqui, o Poços Caldense, Daniel e outros 39 embaixadores da Turma do Bem concorrem ao prêmio de melhor dentista do mundo. É uma honra fazer parte da Turma do Bem primeiro, de ser um dentista voluntário, de ter um trabalho reconhecido entre os 40 melhores dessa ONG e poder concorrer a um prêmio de simbologia muito importante. Fazer parte do evento já é uma emoção muito grande, porque aqui a gente aprende muito, encontra os colegas e tem uma noção do impacto que a gente acaba causando. E ser embaixador foi uma surpresa muito grande, isso quer dizer que a gente está no caminho certo. A gente não trabalha para ter algo material de retorno, mas sim a satisfação de poder ajudar aquilo que um dia a sociedade fez por nós. Então, nós dentistas, nós como um grupo, podemos, com a nossa profissão, devolver um pouco para aqueles que não tiveram uma chance de ter um sorriso. Obrigado.